Eu toquei bomba Cadê o tapas tirado? Ó, só o som mesmo Os HECT pra não comer, vou fechar forte Tá gui, tá gui, tá gui no bomba Tô junto com você, rei Tira o bomba Ai, gente Tô seco Caramba, acabou com a minha vida lá, velho DUTP, 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 DUTP o homem Barotei, só fecha, fecha Fecha, fecha Ué Nossa Cê viu ele? Eu escutei o passar, atirei Tá top Não dê o apelo, hein Por favor Não dê o apelo Não dê o apelo, não dê o apelo Não dê o apelo Não dê o apelo